Família lançou uma nova skin da Yara e você pode tá conseguindo ela de graça Eu vou explicar como você faz aí pra tá conseguindo essa skin da Yara, tá? No vídeo de hoje Mas antes, antes de qualquer coisa aí, mano Eu preciso falar com você que ainda não é inscrito no canal, mano Isso mesmo, cara, você que não é inscrito no canal O que que tu tá fazendo, mano? O que que tu tá fazendo da vida? Eu vejo os relatórios aqui, mano Muitas pessoas assistem meus vídeos, mano E não é inscrito no canal ainda, cara Meu Deus, o que que tá faltando? Cara, tu não quer ser pro não, é Mano, se inscreve no canal pra você se tornar pro, mano Se inscreve no canal que, mano, além de me ajudar, tu vai se tornar pro, certo? Me siga nas redes sociais, tá, família? Principalmente no Instagram E entra no meu grupo do Telegram pra poder jogar comigo, tá, mano? Faça isso, cara Faça isso, faça isso, né? Então deixa eu lá, família Eu vou cumprimentar aqui, mano Algumas pessoas que comentou no meu vídeo que eu ganhei o Lui grátis, tá? É o seguinte Eu não vou cumprimentar as primeiras Porque as primeiras eu já cumprimentei Em um vídeo que vai ser lançado hoje ou amanhã, cara Que eu tô adiantando os vídeos aí Vai lançar hoje ou amanhã, tá? Esse vídeo aqui não era pra me gravar agora, né? Mas tipo, eu acordei Pã, notícia na minha cara Então eu tenho que trazer, tá, família? Tenho que trazer Então eu falei assim Não, esse aqui vai ter que ser primeiro E os que eu gravei hoje Talvez um deles vai pra amanhã, tá? A gente tem que gravar mais um Que é o Giro do Zuba Tá? Giro do Zuba Eu pego todas as novidades e coloco num vídeo só Então eu ainda vou gravar esse vídeo ainda hoje, tá? Então é provável que os vídeos que eu gravei ontem Vai pra amanhã mesmo, certo? Domingo Então vamos lá, família Vamos lá Temos aqui o Fox OCM Que colocou E aí, Eric? Beleza? Me bota no próximo vídeo Tu já tá no próximo vídeo, Fox OCM? Tu já tá no próximo vídeo, mano Temos aqui o Professor Edgar A skin é muito bonita Mas a do Louis Abacadabra Não, pera aí Ele escreveu errado A skin é muito bonita Mas a do Louis Abacadabra Acho que é Abacadabra É mais bonita Minha skin favorita Boa, mano Boa, boa, boa Professor Edgar Ele parece que ele é o professor do David Eu fiquei muito feliz quando eu vi aí, mano Que se encontrando aí no chat Muito top mesmo Certo? E temos aqui, mano A mensagem aqui do Gabriel Jovino Nascimento Silva Amigo, deixa eu te falar Como eu mudo de dólar para real no Zuba O meu Zuba tá em dólar E não consigo alterar a região Porque lá está em América do Norte Como eu faço? Calma aí, Gabriel Calma aí Nesse vídeo aqui eu vou tentar te mostrar, tá? Mas eu acho que não tem como, tá bom? Eu acho que não tem como, certo? Mas vamos lá, família Vamos lá Tô aqui no Zubia, mano Eu me deparei com essa tela aqui, tá, mano? Colete a 5 Kool Kids Crianças legais Colete um skin para ganhar, mano Então você precisa ter aí o Tony, mano Do Hip Hop A Shelly Estudante A Jade Bizarra A Nyx Mano, eu não sei qual o nome Nyx da Valise Eu não sei qual o nome da skin da Valise E o Larry Rebelde, tá? Eu vou ver se... Será que eu já tenho todas as skins, mano? Tenho todas as skins Você consegue a Yara, tá, mano? Se você não tiver a Yara Você ganha a Yara Mais a skin dela, certo? Então eu vou mostrar aqui pra vocês Essas skins, tá, família? Daquele jeito, tá? Não esquece, família Mano, eu não peço like pra vocês Porque pra mim, mano Vocês são tudo mito, mano Entendeu? Mas deixa o like, mano Ajuda a nós aí no like, tá, mano? Ajuda a nós no like mesmo de coração Então vamos lá, família Eu vou começar respondendo aqui A mensagem do Minion lá Sobre como mudar a loja dele pra real, tá, mano? Vocês podem ver A minha loja tá em real, tá? Mano, eu não sei como se muda Eu acho que é de acordo com a Play Store Eu acho que não tem nada a ver com o Zubi em si, tá? Deixa eu abrir aqui o baú aqui Ó, eu acho que tem... É tudo a ver com o Zubi em si Com a Play Store em si, tá? Ó, vamos fazer o teste aqui, ó A minha região Tá aqui, América do Norte, tá, ó Automático, América do Norte Por exemplo, colocar na Europa aqui, ó Pronto, colocar na Europa Eu vou aqui restaurar compras E vamos na loja pra você ver Vai continuar em reais Não vai pra euro, tá, ó Continua em reais, tá? Tá em reais aqui ainda Agora eu vou fazer de novo Eu vou fazer diferente agora Vou colocar aqui na América do Norte E vou mudar o idioma, tá, mano? No caso aqui eu vou mudar o idioma pra inglês Vai Confirmar Mudei o idioma pra inglês Vai tá tudo em inglês, meu jogo Mesmo assim as coisas vai tá em real, tá vendo? Ó Tá tudo em inglês Mesmo assim as coisas tá em real Por isso que eu acho Que os preços tem a ver Com a sua conta do Google E não com o jogo, tá? Tente na configuração Na Play Store Ver se as coisas pra você lá Estão em dólar Se tiver o problema É a sua moeda Na sua conta do Google, tá, mano? Entendeu? Não é no jogo em si Certo? Falando isso Vamos conferir aqui As skins aqui Pra saber se nós temos Todas elas, tá, família? Começando pelo Tony Certo? Vamos ver se nós temos A skin do Tony Porque eu quero saber Se eu vou ganhar de graça, tá, família? Ó Hype Tony, mano Então o Tony no hype É que eu já tenho, tá? Uma skin Garantida A Shelly Estudante, família Será que eu tenho A Shelly Estudante, mano? Será que eu tenho? Shelly Estudante Eu tenho também, tá, família? Então aqui, ó Essa aqui é a skin da Shelly Estudante Eu também tenho Olha só, hein? A próxima é a Jade Bizarra Será que eu tenho essa skin, mano? Eu nem gosto da Jade Por que que eu vou ter Uma skin da Jade Bizarra? Pra quê? Eu não sei, cara Eu não sei E nós temos aqui, mano A Jade Bizarra aqui, né, mano? Minha skin favorita da Jade, tá? É a Jade Bizarra Eu tenho, tá, mano? Eu tenho E agora a Lizzie, tá, mano? A Lizzie Eu não sei o nome dessa skin Deixa eu voltar aqui Meu jogo pra português Porque eu quero saber O nome da skin em português, mano Então nós temos aqui, mano A Lizzie Curtidora, tá, família? O nome da skin é Lizzie Curtidora Eu tenho ela também, tá, mano? Topzera Agora falta a skin do Larry Se eu tiver a skin do Larry Eu vou ganhar a skin da Yara De graça, família Olha só que legal, mano Então nós temos aqui O Larry Rebelde na conta também, tá, família? Tenho todas as skins, tá, mano? Olha só Eu tenho coisa aqui pra distribuir No Larry aqui, mano Tenho todas as skins, família Então, mano Eu vou garantir Essa nova skin da Yara De graça, família De graça Ainda bem que eu já tenho ela Senão eu também ia conseguir A Yara de graça também, mano Top Top Vamos ver se essa skin da Yara Já está no jogo, tá, família? Se ela já tiver Eu faço uma gameplay com vocês aqui, tá? Cadê a Yara? Yara, 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 Yara Não, mano, a skin da Yara ainda não está no jogo, tá, família? A skin da Yara ainda não está no jogo, infelizmente, tá? Deixa eu jogar aqui uma partilha aqui com o pessoal do Telegram Deixa eu mandar o código pra eles Vamos lá Enquanto eles entram aí na sala Eu vou abrir aqui meus baús Eu acho que eu já tinha aberto, mano Esses baús gratuitos aqui, mano Deve ter bugado, sei lá, mano Vamos abrir aqui de novo Não é daquele jeito Vamos aqui Abrir esse aqui também Ponto pro E Abre esse aqui também Eu não estou nem aí Ponto pro Rave Tá bom Tá bom Ai, ó Os baús estão voltando, família Ponto pra Edna Os baús estão voltando, família Ponto pro E Tá vendo pro mesmo personagem, será? Ponto pro Rave Mano, os baús bugou, mano Olha só, mano Olha que bug doido Posso abrir baú infinitamente Uma benção aqui Só de zoeira também, mano Ponto pra Nix Mano, o que que é isso? Eu não sei se o ouro tá contando Parece que o ouro tá contando, família Ih, vou ficar rico aqui Vou ficar rico aqui Vou ficar rico aqui, família Ih, esquece, esquece Eu não vou nem jogar mais Vou ficar rico aqui Vou fazer aí 360 mil ouro, mano 360 mil ouro vou fazer Vai, oxe Será que os pontos o personagem Tá contando também? Nossa, tô ganhando Ponto pro personagem mais Nossa Nossa, família Esquece esse quad aí, mano Vou jogar mais não Vou ver aqui a Edna Vou ver a Edna Nossa, mano Vai de 9,9 ponto pra Edna, família Não é possível, cara Eu vou restaurar a compra aqui Vai sumir tudo Fica vendo 361 mil ouro, mano Eu não acredito nisso, mano 361 mil ouro Vou ficar o dia inteiro fazendo isso aqui, família Ah, não Aí, ó Voltou, voltou, mano Pra 3, 50 mil Ah, não Ah, voltou tudo Ah, não, cara Voltou todos os baú Ah, não Ah, não Ah, não Chateei Eu não vou mais nem jogar Esquece, esquece Eu não ia jogar Esse foi vídeo, família Muito obrigado você que assistiu até aqui Eu pensei que eu ia me beneficiar aí com bug Mas não me beneficiei Tá, deu ruim pra mim Certo? Agora eu tô indo nessa Valeu, falou E fui Eu ia jogar, tá, família Mas eu perdi tempo Pra que abrir esses baús E esquece, esquece Deixa pra próxima Fui E aí E aí E aí E aí